Olá, meus amigos e amigas do canal da Clássica de Carro, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou apresentar para vocês, este aqui é um Volkswagen Up, versão UV, motor 1.0 TSI, ano 2018, veículo é flex, aqui está um excelente custo-benefício da Volkswagen, um veículo bastante seguro. Vamos aos detalhes dele, esta versão é a top de linha, motor TSI bastante potente, abrangendo um bom desempenho e claro, uma ótima economia. Aqui você tem faróis com lâmpadas halógenas, faróis de neblina, rodas de liga leve, dê uma olhada aqui no design da roda, é uma roda com aro 14, o perfil do pneu 175-70, retrovisor com pisca, vamos aqui a parte interna do veículo. É um veículo que possui trio elétrico, dê uma olhada aqui nos controles que você tem, bem tecnológico, aqui está os controles de farol, ajuste de volante, ajuste do banco do motorista, os bancos também revestidos em tecido. É um carro que apesar de ser um hatch compacto, ele vai te proporcionar uma boa comodidade, aqui oferecendo também uma melhor dirigibilidade com sua direção elétrica, volante multifuncional, os controles de mídia e controles do computador de bordo, possui airbag duplo e freios ABS já de série. É um veículo de ano 2018, está em estado zero, muito novo, note aqui que o som é original MP3 Player, com entrada auxiliar e USB, também tem conexão via Bluetooth com seu celular, possui ar-condicionado, ar-quente, desembaçador, travamento central das portas, câmbio manual de 5 velocidades, dê uma olhada aqui no design da manopla, que está o acabamento do painel aqui na parte central, é um veículo com alta tecnologia, é um excelente custo-benefício diário, é um Up TSI versão Move motor 1.0, ano 2018, o carro está muito novo, caso você queira saber o preço deste hatch, acesse vocêdicarro.com ou entre em contato conosco, 3243-6665. Lembrando também que fazemos trocas e financiamento. Vamos aqui a parte traseira do veículo, vou mostrar a amplitude que ele tem a oferecer. Vamos olhar aqui, aqui são 3 encostos de cabeça, 2 cintos de 3 pontos, 1 cinto sub-abdominal, aqui na parte central, também tem a entrada Isofix, os bancos são rebatíveis, você consegue ampliar seu interior no porta-malas, que eu também vou mostrar para vocês já já. Ele vai te oferecer um porta-malas com excelente profundidade. Aqui na parte traseira você tem sensor de estacionamento, vamos aqui ao porta-malas, dê uma olhada na profundidade e na abertura que ele tem a oferecer, que aumenta muito mais o seu espaço, dê uma olhada. Aqui o veículo também possui estepe, ele tem manual, chave e reserva, as ferramentas também, todas em ordem. É, meus amigos, você que está procurando um hatch completo, econômico, que também vai te oferecer um ótimo desempenho, este é o carro para vocês, este aqui é um Up TSI, versão Move, motor 1.0 Flex, ano 2018, ele está vendo aqui na Classificarros, rua Carolina Florencia, no Guanabara, em Campinas, nosso telefone 3243-6665. É, meus amigos, esta é a Classificarros, negociando veículos e fazendo amigos. Vem para a loja, vem.